Música Quem é de resistência nunca perde a esperança. Com os movimentos sociais, com a classe trabalhadora, mulheres, juventude, negros e negras, LGBTs, o mandato popular Isolda Dantas, deputado estadual, será passo firme e pulso forte. No parlamento, nas redes, ruas e roçados por um outro RN possível. Música O Rio Grande do Norte vai ter uma feminista de esquerda, sonhadora e pronta para travar o debate com qualquer conservador, com qualquer golpista, no sentido de fazer e contribuir com a nossa governadora para a gente transformar esse Rio Grande do Norte. Música 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 Música